e fala meus amigos do youtube pessoal esse é o motivo de eu não tá mais gravando mobi vlog para vocês porque as rodas da minha mobilete zoou logo logo pessoal vai vir novidade para ela em vai vir umas rodas chique já comprei ela já usada isso daí será próximo vídeo mas tô gravando para vocês aí pra dar uma satisfação pra vocês porque a minha mobilita parada as rodas delas zoou tá suja tadinha então uns dias aí parado aí semana passada ligue ela tá com um pouco de gasolina mesmo ela parada tô ligando o motorzinho motorzinho da filé havia novidade galera aguarde o próximo vídeo que eu queria postar em tamo junto galerinha é nóis fica com o próximo vídeo aí e essa é a situação que a minha mobilidade se encontra e esse é o motivo de não tá gravando mais para vocês logo logo vou gravar beleza galerinha tamo junto é nóis se você for novo aqui no meu canal do youtube do gozelha bela não esqueça de se inscrever e ativar o sininho notificação tamo junto galerinha é nóis